Boas noites a todos. Um cumprimento muito especial para a Exaura, que nos acolhe aqui neste dia, ou nesta noite, melhor dizendo. Eu recordo-me bem de ter estado em alguns momentos da campanha eleitoral da Exaura, antes dela ter sido eleita Presidenta da Câmara aqui em Rio Maior. É bem um exemplo de uma pessoa com persistência, que preparou as coisas com tempo, não desistiu à primeira. E lembro-me perfeitissimamente, em 2009, quando ela foi eleita, de estar a fazer uma parte da rua onde estava a sede de campanha e de nos termos cruzado pela sede de campanha do Partido Socialista, que recandidatava o seu Presidente de Câmara. E fomos recebidos com imensa simpatia, creio que pela filha do Presidente de Câmara, que estava lá à porta, e trocámos umas impressões breves e nós manifestámos a nossa convicção de que estávamos bem posicionados para poder ganhar a eleição. E ela fez assim um sorriso largo e desejou-nos boa sorte. Na verdade, haveríamos um dia de ganhar, mas não seria seguramente naquela eleição. E foi realmente naquela eleição. E foi um resultado muito expressivo até. Isto serve bem para ilustrar, como a Exaura aqui recordou, que as eleições nunca estão à partida decididas. E é bom ter essa humildade. Nós temos sempre de estar preparados para olhar para os eleitores e para aceitar o seu verdito. Há muitas coisas que são chamadas à colação na altura em que se vota. Faz-se o balanço do trabalho que foi realizado por quem está no poder. Avaliam-se as perspectivas de futuro e as duas coisas contam quando se escolhe. E, portanto, quer se esteja no Governo, quer se esteja na oposição autárquica, alguma humildade recomenda-se. Não embandarar em arco é um bom princípio. E tenho a certeza que é o princípio que todos aqui comungam, porque são candidatos, uns recandidatos, outros candidatos pela primeira vez. Outros estão a fazer novamente a sua candidatura, embora não tivessem sido bem-sucedidos há quatro anos, quando tivemos as últimas eleições. E, portanto, todos têm preparação, experiência suficiente, e, sobretudo, têm um espírito maduro, de democracia desenvolvida, para saber que isto é mesmo assim. Mas o reverso da medalha ou da moeda é também o de que nós não precisamos de partir inferiorizados para qualquer combate político. Se fizermos bem o nosso trabalho de casa, seja a partir da oposição, seja a partir do Governo, se escolhermos bem os nossos candidatos, se tivermos boas equipas, se tivermos boas ideias, não há nenhuma razão para termos também excesso de modéstia e achar que partimos de uma posição excessivamente desfavorável para qualquer debate ou para qualquer confronto eleitoral. Pelo contrário, já aqui foi anotado também, até pelo Nuno Serra e por outros que o recordaram, o PSD é um partido que tem uma enorme implantação autárquica, desde 1976. E os autarcas do PSD, sejam nas esquemas municipais, sejam nas freguesias, são um pilar não apenas de estabilidade deste grande partido nacional, como são um elemento muito importante de credibilização do próprio partido. Em tempos como aqueles em que vivemos, em que às vezes a erosão dos partidos acontece até a uma velocidade elevada, a nossa base autárquica é uma garantia de estabilidade e de credibilização contínua de um partido grande como é o PSD. Sabemos que em 2013 tivemos um mau resultado, apesar de não nos confundirmos com outras formações partidárias, foi o Partido Socialista que ganhou essas eleições em termos de recolher o maior número de mandatos eleitos, mas o PSD, apesar de ter perdido essas eleições, manteve-se evidentemente como o outro grande partido de implantação autárquica. O nosso objetivo é que nestas eleições possamos retomar o primeiro lugar. Mas, quer isso acabe por acontecer, ou fiquemos um pouco aquém dessa meta, e nós esperamos poder atingi-la, qualquer que seja o resultado, eu não tenho dúvida de que será um momento de grande reafirmação do nosso partido, e isso em particular porque a qualidade dos nossos autárquicas, quer do trabalho que desenvolvem, quer do trabalho que preparam para o futuro, é visto pelas populações como um elemento, como eu disse, de estabilidade e de credibilidade para o próprio PSD. E hoje eu não podia perder a oportunidade de vos agradecer pelo contributo que dão, que deram e continuaram a dar para que o PSD continue a ser realmente um grande partido nacional como é. A segunda nota que vos queria deixar tem que ver com o sublinhado que acho que é útil fazer quanto à importância do ponto de vista do desenvolvimento económico e social que as autarquias crescentemente têm. Nós sabemos, já o tenho dito noutras ocasiões, peço desculpa se alguns de vós já o ouviu, mas, na verdade, muito do que se passa no país depende da política nacional. A orientação que é dada à política económica, a credibilidade que a política financeira adquira ou não, a relevância que se vai dando às políticas sociais e à sua sustentabilidade, tudo isso tem uma grande importância num país como o nosso e, portanto, ninguém pode dizer que é indiferente o que se passa no plano nacional e da estratégia governativa que existe para poder avaliar o impacto que essas políticas têm no nosso território, nos conselhos mais do interior ou do litoral, naqueles que têm mais população ou que estão mais desertificados em termos humanos. A política nacional conta, mas a política local também conta. Há muitos autarcas e nós vemos isso muito, sobretudo ao nível da CDU e também nas autarquias do PS, quando o PS não está no governo, quando está no governo a coisa muda um bocadinho de figura, há uma desculpabilização imensa. Tudo o que de relevante possa ser penalizador ou corra mal nos seus conselhos é porque o governo não fez. Não sei o que é que dirá a CDU desta vez, na medida em que tem uma solução de governo que é apoiada pela própria CDU, isto é, pelo Partido Comunista Português e pelos Verdes. Bem pode agora ao Secretário-Geral do Partido Comunista Português vir dizer que não lhe parece que a atual solução política seja patriótica e de esquerda. Ele fez esta revelação ainda há pouco tempo e que, por essa razão, acha que a geringonça se tratou de uma solução conjuntural e que dificilmente se repetirá. Também foi dito agora do mesmo passo. Bem pode dizer isso em véspera de eleições autárquicas. A verdade é que esta solução é realmente uma solução que foi acarinhada, incentivada e todos os dias e todas as semanas suportada no Parlamento pelo Partido Comunista Português. Portanto, não sei como é que se irão desculpar agora nos seus conselhos por alguma coisa estar a correr mal, por a escola não estar a funcionar como deve ser, por não haver centro de saúde ou qualquer outra coisa. Dá acessibilidade à infraestrutura social. O Partido Socialista agora não faz tanto isso, mas ainda consegue responsabilizar o Governo anterior por tudo o que está em falta nas autarquias. Mas nós sabemos, como eu estava a dizer, que por vezes é muito nítido que entre conselhos semelhantes que têm ou defrontam condições parecidas, há consequências completamente diferentes em função do tipo de gestão autárquica que está em causa. Em regra, não estou a dizer que é sempre assim, mas em regra, nós verificamos que autarquias que são lideradas pelo PSD têm níveis de desempenho e de desenvolvimento muito superiores a muitas outras autarquias que não têm a marca, a liderança do PSD. Portanto, não se pode dizer que independentemente das políticas nacionais seja indiferente o tipo de escolha que se faça para as câmaras municipais ou para as juntas de freguesia. Eu quero acreditar que todos os que aqui estão são um bom exemplo, são bons exemplos da geração extraordinária de bons autarcas que o PSD tem, que podem mostrar que ao nível das autarquias é possível desenvolver políticas com os pés bem assentes na terra evidentemente mas com a ambição que possam trazer resultados diferentes do ponto de vista da captação do investimento da criação de emprego da geração de valor no território e nessa medida também da melhoria do rendimento das pessoas que lá estão contribuindo para uma maior fixação das pessoas aos territórios e garantir portanto uma coesão social e económica maior. Nós nunca desistimos de poder atingir esses resultados por isso é que nos batemos seja nas eleições autárquicas seja no plano nacional. Terceira nota rápida também nós temos uma maneira de estar que julgo é bem processionada pelas pessoas como sendo de pessoas que não se deixam vencer pelas adversidades que não andam sempre a lamentar-se por porventura defrontarem situações inesperadas ou mais difíceis pessoas que estão habituadas a pôr como se costuma dizer a arregaçar as mangas a trabalhar seriamente e a mudar o estado de coisas. Somos por isso um partido reformista e isso tem importância e somos um partido realista e gradualista. Isto está na nossa génese desde portanto que o partido foi criado por Sá Carneiro até aos dias de hoje. Passámos por expressões diversas ao longo dos anos destas maneiras de estar na política mas julgo sem querer fazer distinções entre lideranças passadas que de um modo geral o PSD teve sempre esta marca como digo seja em termos nacionais seja em termos locais nós não ficamos à espera que as coisas mudem por si andamos sempre à procura das oportunidades atento ao que nos bate à porta e adotar um conjunto de medidas de políticas que nos permitam a prazo alterar as circunstâncias de partida e isso no país foi notório ao longo dos tempos em que tivemos responsabilidades governativas com mais ou menos restrições e já passámos por situações em que as restrições eram muitas e outras em que a envolvente era mais favorável mas independentemente disso nós sempre encarámos o exercício de governação como o exercício em que se faz evidentemente tudo o que é possível para melhorar o presente mas aonde nunca se perde de vista o que é preciso semear para o futuro é essa a nossa pedra de toque por isso é que não estamos sempre como é próprio dos partidos populistas mais demagógicos centrados no nosso umbigo ou a olhar para o curto prazo corremos riscos sabemos correr riscos mas são riscos que nós aceitamos correr de bom grado na medida em que para nós foi sempre mais importante as nossas comunidades as pessoas o país do que propriamente o nosso partido e eu acho que isso foi sempre uma abordagem instintiva que está portanto na nossa génese mas que acabou sempre por ser recompensadora porque de um modo geral as pessoas reconhecem essa qualidade no PSD as eleições autárquicas são muito dominadas pela escolha das pessoas e porventura são as eleições onde os partidos contam menos mas não se equivoquem o facto de contarem menos não quer dizer que não contem e o facto de muita gente ter a confiança que tem no eleitorado não é indiferente à sua filiação ao conjunto de valores em que se revê e na prática política que exercem portanto o símbolo que carregamos connosco não é indiferente e eu espero que de um modo geral as pessoas possam identificar as nossas candidaturas mesmo quando elas são candidaturas partilhadas com outros partidos e temos coligações várias coligações no país muitas delas com o CDS-PP outras com outros partidos mas de um modo geral as pessoas associam bem as candidaturas em que estamos com o nosso partido com o nosso quadro de valores e com esta ambição é fundamental nestes próximos anos que essa ambição possa ter boas condições para se materializar estes anos são anos muito importantes para o país não tão críticos como anos que já vivemos foi muito importante ter conseguido sobreviver à grande crise económica e social porque passámos quando estivemos à beira da bancarrota isso foi essencial a Grécia só para o ano é que se estima possa fechar esse capítulo que nós fechámos em 2014 sabemos portanto que esse foi um período crítico se o não tivéssemos conseguido fazer se não tivéssemos tido sucesso hoje boa parte desta conversa a que assistimos no governo não existia andavam como o Sr. Cipras a ver-se apresentavam mais medidas para convencer a Troika de que o caminho era o caminho certo é assim que ainda está a Grécia para nós era muito importante que isso não acontecesse o que é que é importante agora uma vez conseguimos fechar esse período que o país possa realmente com alguma estabilidade aproveitar as oportunidades para completar os benefícios das reformas que foram feitas durante esse período porque nós semeámos muito para colher depois mas que haja a ambição suficiente de preparar os nossos municípios e o nosso país para o Portugal e para o mundo que vamos defrontar nos próximos anos e o mundo está a mudar consideravelmente há coisas que nos parecem perfeitamente longínquas os resultados que se vão obtendo com a introdução de novas tecnologias nos mais diversos domínios e em particular com a robotização e com a inteligência artificial parece ser ainda uma coisa pouco relevante mas perguntem por exemplo aos jornalistas na comunicação social se não sentem de uma forma muito aguda as consequências já dessa mutação que está a ocorrer ela parece um bocadinho silenciosa mas sente-se sente-se na comunicação social como se sente na banca como se sente em muitos setores há muito emprego que desapareceu e vai continuar a desaparecer por essa via estima-se que a dez anos de vista uma parte significativa das profissões que hoje existem vão deixar de existir dez anos é um instante reparem bem há dez anos começou a crise porque nós passámos com a falência da Lehman Brothers nos Estados Unidos e o seu contágio à Europa e a precipitação da grande crise em Portugal em razão de circunstâncias muito débeis em que o país vivia dez anos é um instante ora muitas destas coisas que nós estamos a perspectivar portanto não são coisas longínquas para a qual tínhamos muito tempo para nos preparar e para pensar nós temos de tomar medidas hoje para a cautelar quer ao nível da formação e da qualificação dos nossos recursos quer ao nível da concorrência da competitividade da nossa economia e das nossas empresas e nós sabemos como isso é um enorme desafio sobretudo sabendo que ainda existe um nível de endividamento muito elevado que impede que muitas empresas já para não falar do Estado invistam o suficiente nas mutações nas alterações nas qualificações que nos hão de permitir encarar o futuro com outra confiança e nós precisamos num mundo de incertezas de olhar o futuro com outra confiança e nós precisamos Tomamos em prática algumas dessas mudanças ou seremos surpreendidos, inevitavelmente, por situações que desejaríamos que não acontecessem, mesmo que não sejam tão graves como aquelas que já vivemos. Ora, é isso que eu penso que está a falhar redondamente no nosso país. Não tenho cansado de o dizer. Não se trata de nenhuma visão negativa ou de uma visão catastrofista sobre o futuro. Não vejo nenhuma razão para isso. Nós temos ao nosso alcance a possibilidade de tomar medidas e de preparar o futuro, se assim o quisermos. Mas se tivermos um governo e uma maioria que não faz por isso, a nossa obrigação é denunciar essa situação. Não podemos ser, como no passado outros foram, cúmplices de um deixa-andar, de um leilão orçamental, como mais uma vez estamos a viver, como se tudo se resumisse a uma política de redistribuição de rendimentos ou de benesses, quando sabemos que do outro lado não há rendimento novo a ser criado. Então quem é que vai pagar aquele? Quem é que vai suportar a saúde, a educação, a segurança social? Não é num futuro longínquo. É nos próximos anos. Ainda há dias havia um jornal que recordava, e bem, as contribuições pagas hoje à segurança social pelos ativos, e são mais do que eram nos anos da crise, em 2012 e 2013, não chegam para pagar as pensões de hoje. As pensões de hoje. Quase menos 450 milhões que têm de ser transferidos dos impostos para a segurança social para garantir o pagamento das pensões. Agora reparem bem, estamos à espera que esse desequilíbrio se torne realmente fatal na segurança social para depois um ministro, como o atual Vieira da Silva, como no passado teve de fazer, venha a apresentar medidas que, no fundo, reduza o valor das pensões a pagar às disponibilidades que existem. Foi isso que aconteceu na reforma ainda do tempo do Engenheiro Sócrates, com o atual ministro. Ele não aprendeu nada nestes anos todos? Andamos sempre no país a fazer de conta, porque não dá jeito reconhecer esses problemas? É isto que eu penso que tem de ser continuamente denunciado. Semear para futuro foi o que nós fizemos quando estivemos no Governo, quando pusemos no terreno os 12 anos de escolaridade obrigatória. Dá agora para o Governo fazer um bonito e uma festa a falar do número de estudantes recorde que entraram no ensino superior. Pois é, mas o número só é recorde na entrada do ensino superior, porque hoje há muito mais estudantes que estão em condições de poder bater às portas do ensino superior, porque acabaram o 12º ano. É assim. É assim. Mas há muitas coisas que nós um dia viremos a perceber porque é que são piores do que poderiam ser. Por exemplo, ainda há pouco aqui fizeram referência, nomeadamente o Presidente da Câmara de Santarém, obras que estavam previstas no plano de proximidade das infraestruturas de Portugal, calendarizadas, programadas financeiramente, em praticamente dois anos, não se fizeram. Não se fizeram. As que estavam no programa de infraestruturas e transportes estratégicos, não se fizeram. E agora o Governo anda pelo país, pelos vistos, não convida todos os Presidentes de Câmara para poder fazer esse debate, é pena, espero que corrijam isso, anda pelo país a falar do futuro, dos próximos 10 anos. Nos dois, praticamente, que leva, pôs na prateleira tudo aquilo que estava em amplo consenso, previsto para melhorar a competitividade da economia portuguesa, valorizar o corredor atlântico, a frente atlântica do país, tudo o que está agora nas linhas de orientação para o pós-2020, que o Governo vai discutir pelo país, muito disso estava lá previsto, até hoje, ficou tudo na gaveta. O que é que o Governo vai fazer? Vai aproveitar a reprogramação dos fundos para o ano para recalendarizar esses investimentos todos que não fez até hoje, para dizer que são seus, que nasceram agora, que nunca ninguém tinha pensado nisso? Ou assuma a partida que até 2020 já não vai a tempo de executar esses programas e que, portanto, eles farão parte da estratégia pós-2020? Ainda vamos deitar para o pós-2020 a ligação de Sines a Caia? A Embitola Europeia para as mercadorias? Ou a modernização de toda a linha de Aveiro para Salamanca? Tudo isso é o que o Governo tem em mente quando está a falar do pacto ou do consenso largo sobre obras públicas para o pós-2020? É porque tudo isso já está consensualizado. Não está a efeito. Mas não é porque não estivesse previsto e programado. É porque o Governo não apresentou os projetos, não os tirou da prateleira, meteu-os, aliás, na prateleira. Porquê? Porquê é que fez isso? Vamos devolver fundos? Ou para não os devolver, não havendo tempo para concretizar esses investimentos, vamos reprogramar e desviar esse financiamento para outras coisas? É possível, por outras palavras, falar no pós-2020 sem conhecer exatamente o compromisso que o Governo está em condições de tomar com os portugueses? No atual quadro que representa a negociação que fizemos para o Portugal 2020? é possível saber o que é que estamos a discutir no pós-2020 sem saber com o que é que o Governo se compromete até 2020? Não é. A discussão, portanto, está a começar coxa. Falta aqui, não é apenas informação sobre o que se executou e o que se deixou de executar, é sobre o compromisso que o Governo assume até 2020 para a execução financeira e destes projetos, é na base disso que nós podemos depois com alguma lógica acrescentar para depois disso. Sobre isto não consta que a geringonça tenha apresentado uma estrutura consistente, coerente com uma estratégia nova sequer. Mas há uma coisa que nós sabemos é que tudo isto ficou na prateleira porque o Governo tomou na geringonça de acordo com os acordos que foram feitos entre os diversos partidos prioridades diferentes destas. Podem agora vir dizer que para o pós-2020 as ideias são outras e agora vão fazer tudo o que não fizeram antes. Mas só vão fazer tudo o que não fizeram antes porque combinaram entre eles que tudo isso não era o mais importante. O mais importante era trabalhar para o dia de hoje, para o resultado eleitoral, para a satisfação demagógica e populista de poder associar o PSD a um mau período a que eles legaram o país e o PS e a geringonça a um futuro radioso onde tudo vai ser possível de corrigir. Ora, isto é evidentemente uma artimanha que até hoje não revelou qualquer consistência própria e que também tem de ser denunciada. Para terminar, para terminar, uma referência ainda que breve a questões que começam a estar mais na ordem do dia mas ainda não há sobre elas uma perceção rigorosa. Percebe-se que a conflitualidade começa a tomar um palco maior sobretudo ao nível da saúde. Eu julgo que isso não é indissociável das repetidas promessas incumpridas que o Governo e portanto nessa medida a equipa da saúde vem fazendo. Claro que há um dia em que as pessoas mesmo as que são próximas do Governo têm muita dificuldade em explicar dentro de sua casa porque é que tudo o que vem sendo prometido não é concretizado. Há um dia portanto em que as pessoas perdem um bocadinho a paciência porque perdem a face. Porque perdem a face. As greves ou pré-anúncio de greves dá nesta medida uma ideia de que alguma coisa não vai bem. Durante muito tempo o número de greves até foi muito pequeno invulgarmente pequeno para agora adquirir em maior intensidade isto significa portanto que há um problema de face de salvar a face das pessoas que até aqui deram muito tempo para que as promessas pudessem cumprir-se e elas foram sempre adiando soluções prometidas. Mas nós sabemos que há um subfinanciamento agravado nestes setores sociais e em particular na saúde que afeta a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Pode parecer um bocadinho perverso mas quando os partidos da geringonça que na altura eram oposição em coro nos acusavam de estarmos a destruir o Serviço Nacional de Saúde nessa altura nós capitalizámos os hospitais pagámos valores em dívida em montantes muito consideráveis saneámos portanto progressivamente a gestão do Serviço Nacional de Saúde e nessa medida criámos condições para que os serviços prestados não fossem na sua qualidade essencial postos em causa nessa medida podemos dizer que salvámos o Serviço Nacional de Saúde de um problema muito sério que estava implícito ao seu subfinanciamento e ao seu elevadíssimo nível de endividamento mas o que se está a passar agora é uma repetição do que se passou na altura há muita despesa que não é simplesmente reconhecida e portanto que não está no conhecimento público há outra que está reconhecida e não está paga vai aumentando a dívida com os prazos de pagamento a alargar e com portanto a dívida a crescer e os próprios serviços e isto é muito importante eu disse isto já algumas vezes e começa a ser um bocadinho excessivo o governo chamar-nos de mentirosos e não evidenciar com números aquilo que está a dizer ou a desmentir aquilo que nós dizemos claro que é muito difícil fazê-lo com números porque os números que nós conhecemos são os do governo foram publicados este ano na conta geral do Estado de 2016 nós conhecemos os números falamos dos números que foram portanto trazidos a público pela administração o que é que se vê? vê-se que na despesa de capital a despesa de capital na área da saúde caiu relativamente ao ano de 2015 e caiu de forma significativa e depois quando olhamos para a despesa corrente para a despesa não de capital o que é que vemos? vemos que se descontarmos os aumentos de salários ficou menos para gastar na saúde do que no ano anterior não é por acaso que os equipamentos que as unidades de saúde não sabem para onde é que são de virar não sabem para onde é que são de virar porque têm hoje menos dinheiro do que tinham quando não havia dinheiro agora digam-me uma coisa será que a situação para citar uma nota do Ministério da Justiça a propósito da possível greve de magistrados será que a conjuntura económica ou financeira não permite resolver estes assuntos ou é o gabinete da Ministra da Justiça que anda distraída e ao contrário do que diz todo o governo nunca estivemos tão bem nos últimos 15 anos outras vezes 20 anos temos finalmente um governo que acerta nas prioridades e que aposta no social e que portanto dá menos dinheiro à saúde do que dava o governo em que estava o PSD como é que isto é possível é simples é possível porque o governo achou que era prioritário desenvolver do ponto de vista orçamental o objetivo do equilíbrio de médio e de longo prazo de acordo com o que ficou estabelecido em Bruxelas cortando no investimento na despesa corrente com as cativações que se tornaram definitivas para poder suportar esta ideia que passa mais facilmente do ponto de vista comunicacional de que finalmente temos um governo que está a repor os rendimentos ora se algum governo antes deste tivesse adotado esta estratégia teria sido ainda mais crucificado por essa oposição geringonceira da época do que foi há portanto aqui uma inconsistência absoluta por parte destes partidos agora nós que não deixamos de sublinhar e de apontar a inconsistência deles dizemos aos portugueses nós não vemos como é que é possível manter um Serviço Nacional de Saúde assim nos próximos quatro anos se isto acontecer o Serviço Nacional de Saúde se isto permanecer se esta lógica se mantiver que é de usar a margem de manobra para fazer política populista e demagógica e depois deixar os serviços à míngua o que vai acontecer é que chegará a um momento em que se não for irreversível será pelo menos muito grave a deterioração da qualidade dos serviços prestados aqueles que têm seguros de saúde ou outros esquemas de saúde poderão aceder a respostas mais qualificadas aqueles que não têm outra possibilidade ficarão com uma oferta pública de pior qualidade e isto tudo perpetrado por um governo que se diz de esquerda e de consciência social está tudo trocado bom jantar bom jantar boa campanha tenham a certeza de que a nossa confiança no trabalho que estão a desenvolver é muito elevada e por isso a nossa expectativa também é uma expectativa positiva e se tudo se vier a confirmar de acordo com as nossas expectativas e esperemos que sim não quero deixar de vos agradecer o empenhamento que estão a colocar para que o PSD possa retomar o primeiro lugar nas autarquias locais mas possa sobretudo em cada comunidade local em cada conselho em cada distrito mostrar que é o partido que mais leva a sério o futuro dos portugueses e que mais trabalha para que esse futuro seja melhor do que aquele que herdámos muito obrigado